A primeira sessão do STJ vai decidir sobre dano moral e outras medidas judiciais contra excesso de peso em rodovias. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar dois recursos especiais de relatoria da ministra Suzete Magalhães para julgamento sobre o rito dos repetitivos. A questão submetida a julgamento está cadastrada como tema 1104 na base de dados do STJ e possui a seguinte emenda. Definir a possibilidade de imposição de tutela inibitória, bem como de responsabilização civil por danos materiais e morais coletivos causados pelo tráfico com excesso de peso em rodovias. Ao propor a afetação, a relatora lembrou que um levantamento feito pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, presidida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, identificou aproximadamente 30 acórdãos com essa controvérsia, além de 201 decisões monocráticas proferidas pelos ministros componentes da primeira e da segunda turmas. Até a definição da tese, o colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre o mesmo tema que tramitam no território nacional. Os dois recursos eleitos como representativos da controvérsia tiveram origem em ações civis públicas, ajuizadas pelo Ministério Público Federal, pleiteando danos morais e materiais por tráfico com excesso de peso em rodovias, sem prejuízo da responsabilidade já prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Enquanto os tribunais regionais federais consideraram impossível a responsabilização judicial pretendida pelo MPF, por já haver normas de trânsito destinadas a prevenir e a coibir o desrespeito aos limites de peso estipulados para o tráfico nas rodovias, para as cortes regionais, criar novas formas de responsabilização implicaria usurpar a competência do Poder Legislativo. Segundo a ministra Suzete Magalhães, esse entendimento está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que caminha no sentido de considerar que a imposição judicial de medidas para garantir o direito e as leis não configura usurpação de competência legislativa ou administrativa, de forma que é legítima, por exemplo, a aplicação de multa combinatória para coibir a conduta em discussão, sem que isso caracterize dupla punição pelo mesmo fato. Legenda Adriana Zanotto